Olá pessoal, aqui está a peça que eu fiz, pintei e antes eu já tinha mostrado no vídeo anterior uma peça de cimento que eu tinha preparado e aqui está a peça pintada, decorada, esses aqui são os materiais que eu usei e espero que vocês gostem, curtem, escreva e escrever é muito importante para mim porque me ajuda e eu também posso passar faça você mesmo para outras pessoas, é uma forma de incentivo, você me incentivando eu também posso estar incentivando as pessoas, o meu objetivo também é esse de incentivar as pessoas que estão assim tristes, pessoas que estão sem motivação na vida, então isso é uma forma de descontrair e ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, faça você mesmo ficam com Deus, um abraço, até o próximo vídeo o outro vídeo do começo está aí então que vocês possam dar uma olhadinha né, nesse material de cimento, areia, cimento e o meu, a minha forma de fazer faça você mesmo, beijo no coração